Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me arrumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não é só bar E eu pergunto com o que roubar Com o que roubar eu vou Pro samba que você me convidou Com o que roubar eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cara trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa Mas agora com que roubar? Mas com que roubar eu vou Pro samba que você me convidou Com que roubar eu vou É pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como um sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapos Mas com que roubar eu vou Eu vou acabar ficando no meu paletó Pro samba que você me convidou Seu português agora foi-se embora Já deu o fora e levou seu capital Esqueceu quem tanto amou outrora Foi na Damastor pra Portugal Pra se casar com uma cachorra E eu nem sei com que roubar Mas com que roubar eu vou Pro samba que você me convidou Mas com que roubar eu vou É pro samba que você me convidou É pro samba que você me convidou